E aí galera, vou fazer aqui para vocês mais uma demonstração de um NB-Series a pedido de JCConda, está aqui o canal dele, já estou inscrito, ele vai postando os videozinhos e ele pediu aqui, tem como você fazer um vídeo desse NB-Series aqui, eu não estou de ficar fazendo vídeos assim de NB-Series, senão eu vou perder muito tempo, mas esse NB-Series aqui eu vou fazer para ele aqui, que eu cheguei até a testar uma vez, vamos usar aqui, GTA Rockstar, essa página aqui não está parecendo ser da GTA Rockstar, mas está aqui, GTA Rockstar, mods GTA, carros, skins, cleochettes e tudo mais, aí tem as fotos aí, do NB-Series, bem bonitos, veículos de alta definição, tudo, outra foto do veículo bem definido aqui na frente, embaçado ao fundo, bem definido e detalhado quando está próximo, ao fundo fica embaçado, e outra foto aqui também, tudo veículo de alta definição, então esses NB-Series aqui que já vem com essas fotos bonitas, você precisa ter uns veículos de alta definição, o autor aqui, a Mazing Night, substitui vários arquivos, tem um super pacote de gráfico efeitos incríveis para o seu GTA San Andreas, nesse pack inclui vários estilos de reflexo para adaptar o seu gosto, mas para rodar perfeitamente com as imagens acima aqui, precisará de um bom computador, se não, irá causar lag, travamentos, para deixar seu GTA ainda mais realista, você pode usar esse junto com textura do GTA V ou Rosa Project, bom, já testei as texturas, já resei com Rosa Project aqui, V1, V2, V3, V4, V5, mas não me agradou não, entre outros tem uma textura bem melhor do que essas aqui, esse GTA V e Rosa Project, os amigos aí estão fazendo aí, entre outros que mudaram a textura do jogo, qualquer mod aqui, dá para usar qualquer textura praticamente, sendo modificada para melhorar o GTA, você pode estar utilizando o CNB-Series, ele quis dizer fica a seu gosto, então vamos fazer o download, clica aqui ó, clica aqui no azulzinho, baixando aqui para a área área de trabalho aqui, vamos fazer tudo passo a passo, fecha, GTA Sanders extrair na área de trabalho, já extraiu aqui ó, vou testar primeiro no GTA Sanders original e depois no meu GTA Fodártico aqui, que é tudo modificado, tá, tá vazia a pasta, calma aí que a gente já resolve agora, eu tenho aqui um GTA aqui, aqui ó, colar, copio e cola aqui, uma pasta aqui, rapidinho ele vai colando aí né, com HD SSD, vai rapidinho ó, as cópias né, tô fazendo a transferência de um HD normal né, HD SATA 3 de 2TB, para um HD SSD, a velocidade até quebrou, ó, 4 GB, ele tá fazendo a transferência, que é o, aqui ó, 4 GB e 68, quase 5 GB, que é o tamanho original do GTA Sanders, aqui ó, tá tudo aqui, os arquivos né, abre aqui a pasta ó, do NB-Series, Sanders Amazon Graphics, vamos ver o que temos aqui ó, leia com atenção, aqui as propagandas, tudo, GTA Rockstar, ah tá, é GTA Rockstar.net, ó, um monte de coisa que você pode tá baixando, ah é, as propagandas ó, foram reduzidas, a última vez que eu fiz uma demonstração do NB-Series aqui, postado pela GTA Rockstar.net, abriam uma centena de páginas de propaganda, você não via nada que tinha no fundo, agora só tem um aqui ó, agora tá de boa, tá suave, tá bem legal navegar ó, de vez em quando pode abrir uma ou outra, mas só você mexer no rolinho aí que acaba desaparecendo ó, tá bacana agora. E aqui tem o Facebook né, mas como eu não uso rede social, aqui o Facebook, vocês podem entrar lá pra ver as novidades, tudo, olha só que bonito ó, deve tá utilizando esse NB-Series aí ó, o post bem detalhado, com fundo embaçado, mas nós vamos testar aqui a realidade né, que é o que vocês vão ver aí, se fica realmente assim mesmo, ou se é só as fotos que são bonitas, tiradas pra fazer propaganda né. Então, abrindo aqui a página aqui ó, armazengráficos, vamos ver aqui, analisar, aqui é os créditos dos autores, ó, um bocado de gente, Marty McFly, Rockstar Games, Boris Brooks, aqui não sei das quantas, Phantasmem 92, Madison, GP65CJ042, Formato C e DK22Pack, ó, só os melhores aí, hein. Temos até um Lens Flares aqui, um download de Lens Flares, deixa eu só dar uma olhada ó, tá vendo como é bom, vocês estarem abrindo todos os arquivos, eu sempre falo pra todo mundo aí ó, quando eu posto até os meus NB-Series ó, leia os arquivos de texto, que sempre vem alguma coisa ó, já tem aqui ó, um Lens Flares aqui ó, o download, eu vou até baixar aqui ó, que você pode tá baixando, provavelmente eu não vou utilizar aqui não, mas, você pode tá baixando ó, 8 MB, rapidinho, baixa ó, tamanho, ó, já baixou, fecha as duas páginas aqui, aqui são os arquivos que você pode, tá adicionando também ó, Lens Flares, tá, que é os efeitos ó, de luz e tudo mais, que ele coloca no seu GTA, fecha aqui, beleza, depois de lido, aqui ó, tem o NB-Series Low, que significa o NB-Series fraco, pra PC fraco, que você pode tá, adicionando todos esses arquivos, tem outros efeitos, e tem para o, o seu GTA, que esse aqui é o NB-Series normal ó, né, que modifica um monte de coisa ó, o Time Seek, os efeitos, os ajustes aqui, mais outros ajustes de efeito, leia, isso aqui é do NB-Series, leia, tá tudo em inglês, ativado, desativado, beleza, vamos copiar tudo, vamos fazer do jeito que veio, hein, copiar tudo, não tem problema não, se tiver pasta zipada aí, copiar, é só pra testar mesmo, e, colar, substitui tudo que pedir, Time Seek, tudo mais, certo, deixa eu dar uma olhadinha, outros, NB-Series e efeitos, esse daqui é se você quiser mudar, ou você pode tá copiando tudo, e jogando aqui dentro, aqui ó, ele vai mudar um pouco o efeito, aqui também ó, aqui dá uma explicada né, tá em inglês, que é os efeitos que você vai, ó, você pode traduzir, copia e traduz lá no Google, Google Translator, lá, o Google Tradutor, que mais efeitos, que você pode tá testando também, é tudo mais pra teste mesmo, você pode tá, olha aí ó, vários efeitos, outras reflexões, você coloca dentro do, caras, dentro do NB-Series ali, aqui é o Bloom, é o efeito do, da potência do sol, tá, iluminação do céu, esse Bloom, aqui é o reflexo, aqui é outro Time Seek, você pode testar também, e sombras, estender, ele colocou as sombras aqui? não, eu vou colocar esse, sombras aqui ó, ele é um arquivo, ponto asa aqui ó, no final, então ele tem que ficar aqui, dentro do, junto com o ícone aqui ó, dentro da pasta GTA, só isso, eu vou pôr só isso, o resto eu não vou pôr não, vou colocar o que tá aqui ó, na pasta GTA que ele pede, agora vamos testar aqui, o GTA San Andreas, o GTA aí demorou mais tempo do que o normal, passei iniciado, o GTA San Andreas devido ao NB séries, né, cliquei no ícone e demorou, ó, vamos conferir aqui ó, o vídeo, o brilho eu deixei no máximo ó, o normal é 4 barras, mas eu vou colocar no máximo mesmo, e, a qualidade FX, deixar desativada aqui no baixo, pra ver as sombras lá, iniciar um novo jogo, sempre, pra não evitar qualquer tipo de erro, no Salve Games, vamos iniciar aí ó, olha aí ó, o NB séries, está desativado, né, então vamos apertar Shift, F12 ó, Shift, mais F12, aperta junto os dois ó, ele ativa, olha aí, que bacana, você vê o fundo bem, bem embaçado, né, e as, e o que estiver bem perto de você, você vê bem nítido, é por isso que eles recomendam, novas texturas, né, que eu acho que fica bem mais legal, os veículos tudo originais, do jogo, os reflexos, estão leves, esse veículo aqui, com suspensão aqui, pegar um mais escurinho aqui ó, olha os reflexos, isso aqui é o GTA Sanchez original, com o NB séries, se eu diminuir aqui o brilho, deixar ele padrão, vamos ver, fica só um pouquinho mais escurinho, bem fraquinho ó, os reflexos estão bem básicos, caramba, também está com hidráulico, esses carros, não dá para girar a câmera, parece que tem, algum efeito nos reflexos, parecendo aquele estilo, efeito de bulb, né, que é colocado nas texturas do cenário, que é o meu, tô vendo algumas ondulações, aqui na fora, o time sick, é bem clarinho, o céu ó, é que eu não tenho, nenhum Cleo mod, aqui para poder testar, Mas o NSB séries no GTA Santos original está rodando de boa. Eu queria ver esse efeito na textura aqui nas portas que parece que ele está interagindo com a sujeira do carro. Um monte de bolinha, alguma coisa assim, os reflexos. Olha, a sombra está baixa, né? Vamos aumentar o nível da sombra para ver se altera alguma coisa. Vou colocar aqui muito alta. Olha aí, as sombras aí interagindo com o cenário. É bem legal, hein? O que é isso? A sombra do CJ no chão, que é os arquivos de sombra lá do Shadows que eu adicionei lá por último, depois do NSB Séries, lá naquela pastinha Outers, né? Vocês viram. Coloca essas sombras aqui, ó. Tá muito legal, ó. Uma reforçada. Só esse... Isso aqui tá piscando preto aqui. Não sei o que que é. Vamos ver aqui em um outro tempo. Dá um load game aqui. Um pouco mais de noite. Olha aí. Olha o Time Seek, ó. Que bonito. O céu acima bem... Bem mais azul clarinho, ó. E o horizonte laranjão. Pela poluição. Deixa eu aumentar o brilho. É bem legal olhar para os prédios. Não tem nenhum veículo aqui. Quando eles estão de noite com essas luzes acedas, essas da janela, ó. Fica bem realístico. Né? Os prédios lá no fundo, ó. Olha lá os prédios, ó. Fica bem realístico o fundo, assim, quando tá bem embaçado, né? O cenário fica bem legal. Porque você não enxerga com nitidez. Ele dá uma enganada, né? Só esse... Só essa sombra aqui, esse esquadrado aqui. Isso aí é coisa do CJ, isso aí. Agora ele tá no GTA San Andreas original, hein? É a sombra do CJ, do Shadows lá. Já que tá interferindo alguma coisa. Vamos ver se aumentar a distância do horizonte, se altera alguma coisa, né? Se aumentar no máximo, eu sei que vai desaparecer algumas árvores, né? Não altero nada. Vamos diminuir a qualidade, hein? Mas... Média... Tem alguma coisa pro Shadows lá. Mas fora isso, ó. Tá bem legal. Olha só os postes de luz aí. O brilho dos postes de luz. Né? Tudo original, os efeitos, ó. Bem legal. Quanto mais luz, melhor fica, né? Porque é bem da hora a sensação de realismo do jogo, né? Então não preciso nem acelerar. O cara que vai empurrando o veículo aí, ó. Só vou controlando. Olha só o cenário que legal. Agora eu vou acelerar. Olha só. Vamos dar uma olhada em Las Vegas. Agora que eu vi isso aqui, ó. Vamos ver em Las Vegas, no GTA Santos original, como é que fica. Vamos dar uma olhadinha lá pra ver. Deserto, ó. Agora são 11 horas, tá na hora já de ativar lá os altidores lá, luminosos. Então vamos pegar aqui uma motoca e ir lá rapidamente. Sem Clown Mod tem que ir na raça dele. Eu vi que lá tava escrito que roda 60 frames por segundo. Eu acho que eu vi alguma coisa parecida, mas... Sem Clown Mod não vai rodar 60 frames por segundo, não. Não sei qual é o PC que eles testaram. Não sei qual é a placa de vídeo, qual configurações de PC que eles testaram, né? Mas, no GTA Santos original, tá 25 flaps originais por segundo, tá? O que eu tô vendo aqui. Pra rodar 60 frames por segundo, você tem que adicionar alguns... Clown Mods extras aí que façam isso, né? Igual aquele meu Nv Series Sharpness. V1 e o V2. Pra rodar 60 frames, ele já veio com... Com os Clown Mods que eu adicionei lá. Aí ele roda. Olha aqui, ó. Nos lugares aqui, ó. O que eu queria demonstrar? Nos efeitos de luzes. Né? Fica bem legal. Olha aí. Vamos testar agora no GTA Fodactica. Aqui vocês já tiveram a noção. Né? Bom, não sei se é por causa do meu PC, mas aparentemente não tá parecendo pesar muito não o Nv Series, né? Mas pela demora de iniciar o jogo, provavelmente vai pesar aí nos PCs de vocês. Porque aqui no meu PC, o GTA San Andreas original, ele inicia em dois palitos, né? Então vamos testar aí. Eu tenho aqui um outro GTA San Andreas aqui, original, ó. Olha só. Olha a velocidade que foi. Você viu? Quase que não apareceu nada, ó. Sem Nv Series. A velocidade é essa. 2.765 frames aqui por segundo, ó. E com o Nv Series ele demorou um bocado, hein? Mas beleza. Vamos testar aqui ele agora. Um outro GTA aqui, ó. Um GTA Fodactica. Né? Eu já tirei os Nv Series dele. Né? Eu já tirei, então vamos lá. Seleciono aqui os arquivos pra PC da pasta do seu GTA, que é os mais fortes. O de cima aqui, o primeiro é o fraco. Copiar tudo. Copiar. E colar. Sim. Sim. Vamos ver aqui o outro. E as sombras aqui, ó. Shadow Standard. Que é aquela sombra do CJ nos pés lá. Vamos colocar aí também, ó. Colar. E iniciar. Agora é só esperar. Vou começar a gravar aqui com o Fraps. Fraps. Né? Porque o Cantaz ele grava parando, né? Travando. Então eu vou começar a gravar com o Fraps aqui, ó. Vamos iniciar aqui um novo jogo. Para ver como é que fica. Ficou tudo preto. Ficou tudo preto. Vamos apertar aqui pra pular. Esse barulho significa que o jogo já iniciou, mas tá tudo preto. Vamos ativar o NB Series? Olha só o que tá acontecendo aí. Olha só o que tá acontecendo aí. Tá bugando tudo aí. A bicicleta tá aqui. Acabou. Foi bugando é tudo agora. Olha o que tá acontecendo com o jogo, ó. Não tem rua nem nada. Só as árvores. Tá ficando tudo louco. Olha. Quem sofre de convulsões, não fiquem vendo essas imagens aí. Quem sofre de beleficia, essas coisas aí, tá? Eu vou até reiniciar aqui, ó. Vou sair do jogo, ó. Porque aqui eu já sei o que é que tá causando isso. O causador dessa tela preta aí, é o arquivo shell.ase. Só você remover da pasta, ó. Shell.ase. Que é o arquivo do mod de cápsulas de bala do GTA San Andreas, né? Esse daqui é o mod shell, né? Shell Bullet. Então, só remover ele que volta tudo ao normal. E vamos aproveitar e adicionar os arquivos lá que eu extraí, lembram? Daqui, ó. Aqui, ó. Outros. Onde é que estava ele? Outro time-seek. Aliás, ele estava aqui, ó. Né? O lens flyers download aqui, ó. Certo? Vamos adicionar ele? Que eu fiz o download. Não é porque eu... Deixa eu ver aqui. Que eu... Quando você instala aqui, ó. Ele não vem aqui a pastinha, tá vendo? Então, ele não tem. Então, vamos adicionar aqui, ó. Mover pra pasta do GTA. Aqui, ó. Junto aqui com o ícone de inicialização. E inicia o jogo. Espera aí uma meia hora pra iniciar o jogo. Que assim ele vai colocar novos efeitos. O lace flyer são efeitos de luzes, né? Então, vamos gravar aqui agora com o Fraps. Pronto. Agora, gravando com o Fraps. Vamos iniciar um novo jogo. E agora, apareceu a imagem do jogo. Olha aí, ó. Cenário. Vamos ativar. Olha, o NBC é desativado. Né? Vamos aumentar o brilho. Deixar ele no máximo. Pra visualizar bem, ó. Tudo embaçado, né? Bacaninha. Texturas em altas definição. Ele interage muito bem, ó. Se tiver bem coloridas as texturas, ele fica bem legal também. E coloca um efeito no pedestre, ó. Ó, o efeito no ombro. Ele tá pesando um pouquinho, hein? Estou rodando a 25 frames por segundo, né? E com as texturas mais pesadas que eu tenho aqui. Ele tá rodando a 21, 20, D7, 18. Vamos pegar aqui um veículo. Vamos ver como é que ele interage aqui, os reflexos. Depende de cada veículo também, os reflexos, tá? Ó, tem um outro veículo aqui, ó. Também de alta definição. Cadê? Olha aí, ó. Cada veículo tem seu estilo de reflexos, ó. Aqui já tá muito forte, né? Não dá pra desativar. Você só ativa e desativa o NBCs mesmo. Shift F12, ó. Ele desativa. Shift F12, ele ativa. Aqui já ficou forte. Bem diferente do GTA Santos original, que tava bem fraquinho. O mesmo NBCs, ó. Já alterou os reflexos. Né? Veículos modificados. Tá pesando agora no jogo aqui. É, realmente, quando as texturas são bem mais pesadas, mais pesado fica também o NBCs, né? Deixa eu ver se eu tenho algum skin selecto aqui. Ah, tá. Os skins do Alien e do Predador que eu tava editando aqui, alguns modos pra mim. Tudo de alta definição. Tudo de alta definição. Olha, com o NBCs fica bem legal, hein? Queen. Alien Queen. Esses skins foram convertidos do jogo Alien vs Predador, né? Do jogo do PC. Então, a resolução deles são tudo muito boas, né? Tem alguns skins aqui também. Antigos. É muito bom, ó, com o NBCs, ó. É, tem vários skins aí. Resolução desses skins aqui, pode-se dizer que é as texturas em 2K, né? Acima de 1080 pixels. A resolução, né? O tamanho quadrado. Daqui a 2048, se eu não me engano. Então, tá aí. Interage muito bem, ó. Cenário, tudo. O Time Seek também tá muito bonito. O céu azul, ó. São exatamente que horas? 11h20. Né? Vamos ver os horários. Eu acho que deve estar no verão, né? Vamos ver. A meia-noite. O céu bem azul. O céu azul, ó. Meia-noite. 3 horas da manhã. Continua azul. 6 horas. Olha só, o horizonte bem amarelo. Que legal. Olha os carros ali embaçados, ó. É bom pra engranar, né? O jogo, esse NBCs ali. Deixa bem realístico. Muito legal. Já, já ficou azul, ó. Já saiu o amarelo do horizonte, ó. A hora vai passando. 6 horas da manhã e vai ficando o céu azul de novo. Time Seek, ó. 9 horas. Já fica bem mais claro. Meio-dia. Mais claro ainda. 3 horas. 3 horas já aparecem as nuvens ao horizonte, ó. Aquelas nuvens brancas. Não sei se dá pra ver aí. 18 horas. Desaparecem as nuvens, ó. 15 horas. Era 15 ou era meio-dia? Meio-dia aparecem as nuvens. 15 horas aparecem ali. As nuvens ainda mais fortes ainda. E 18 horas elas continuam. 21 horas. Parece que vai chover. As estrelas já ficam querendo aparecer no céu. E a meia-noite de novo. Vamos colocar aqui, ó. Temos os tempos. Vamos ver aqui. Time. Sunny. Olha o Sunny que é sempre ensolarado. Sabe quando vocês colocam o código dia sempre ensolarado? Digitem aí. Aí coloca assim, ó. Time Seek já em outro esquema, ó. A noite, ó. Já fica azulão. 3 horas da manhã. 6. Amarela. Só que a diferença é que vai ficar sempre aquelas nuvens ao fundo, ó. No amarelo anterior não tinha, tá vendo? As nuvens branconas lá no fundo. Quando o dia tá sempre ensolarado. Vocês ativam aquele código lá. 9 horas, meio-dia, 15, 18 e 21 horas. Bem laranjão. Olha só que bacana o clima. Esse é o Time Seek. Ainda tem um outro Time Seek lá que vocês podem estar testando também, né? Que vem junto. Dias de chuva. Dias de chuva, né? Meio-dia. Meia-noite. Neblina. Tempestade de areia do deserto. Outros climas. O melhor mesmo é o Sunny aqui, ó. Sempre ensolarado. Vamos fazer aqui agora um voo panorâmico. Pela cidade. E olha aí. Olha só esses efeitos novos aqui, ó. Tá vendo? Isso aqui foi aquela pastinha lá de lens flares lá. Aquela pasta IMF alguma coisa. Que a gente fez o download via Mediafire lá. Mediafire. Então tá aí, ó. Vai adicionar esses novos efeitos. É só você colocar a pastinha lá. Né? Que adiciona os efeitos, ó. De fogo. E já vai tá tudo pronto os arquivos. Ó. Quando você chega mais perto. Olha só os efeitos. Que bacana, ó. Parece até que a sua tela do seu monitor tá suja, ó. A tela da lente aí, ó. Que tá muito louco. E quando você acelera. Olha só o azul, ó. Que bacana. Fica muito louco, mano. Muito louco mesmo o NBC. Se vocês conhecerem aí. O link somente desses efeitos sem o NBC. Aí vocês deixem aí nos comentários. Silêncio flares de efeitos, assim. De luzes. Tá? Porque tudo que tiver luz, assim. Como fogo e lâmpadas, assim. Dos postos. E vai colocar esse efeito bacana aí, ó. Bem legal, né? Olha aí. Que bacana. Dois modelos diferentes de luzes que eu tô vendo ali. Tô vendo já uma bola embaixo dos pés dele ali. Vários efeitos. Olha só. Olha o tanto de efeitos. Isso daqui é a iluminação da cidade ao longe, ó. Já colocou mais outros efeitos, ó. Como se o skin aí, o personagem, tivesse dentro de uma bola de vidro. Né? Olha, variando as cores. O azul é da cidade ao longe, ó. O vermelho. Que diferente. Muito legal, né? Vamos ver lá em Las Vegas. Iniciar, carregar um novo jogo. Como é que fica? Olha aqui, ó. Olha os postos, ó. De luzes. Quando você fica perto do posto de luz, os efeitos, ó. Que legal, ó. Parece que você tá dentro de uma bola, de uma bolha. Muito legal. Na tela da câmera. Olha. A pena que tá pesando um pouco esse NB Series aqui, hein? Nas minhas texturas aqui em UHD. Então você vai ter que ter uma placa de vídeo aí boa pra rodar. Se você for usar em GTA San Andreas o modificado, ó. Tá um show de efeitos especiais aí. Muito legal, né? Algumas árvores bugadas na textura ali que eu tava editando. Os postos de luz também, ó. Bacana. E é isso aí, galera. Quem quiser ir um NB Series. Bacana para o seu GTA. Lembrando que você tem que ter uma placa de vídeo. Tá? Aquelas placas de vídeo que são separadas. Vendidas separadamente, né? Um PC que tem placa de vídeo integrada, né? Conhecido como Unboard. Né? Não sei se vai funcionar. Provavelmente não vai funcionar. Vocês testem aí. Se não der certo, vocês removam os arquivos de novo. Fazendo sempre backup do seu GTA San Andreas. Não custa nada testar, né? Mas pelo que eu estou vendo aqui, é necessário uma placa de vídeo boa, né? Forte. Se for rodar no GTA também, modificar. Porque no GTA San Andreas original rodou de boa. Fica bem legal. Pegar mais uma vez um veículo aqui. Vamos ver algum veículo aqui. Os reflexos ficam muito fortes, né? O GTA já modificado, né? Ficam muito fortes os reflexos. Olha aí o cenário. Beleza então, galera. Fui! Fui! Ei! 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 E aí